Moradores da Rua General Prado, no bairro Santos Dumont, reclamando de obras inacabadas da Dezo. Dezo, pelo amor de Deus, Dezo. Segundo os moradores, a companhia concluiu o serviço. Cadê o recapeamento? Cadê? Ô Dezo, cadê o recapeamento? Balança aí, ó! Seu Geraldo mostra a quantidade de poeira no carro deixada por obras inacabadas da Companhia Estadual de Saneamento de Sergipe, a Dezo. A Dezo é o seguinte, contratou uma empresa, mandou que a empresa venha fazer esse trabalho, a empresa saiu cavando rua por rua aqui. Se foi a empresa Dezo que contratou, a responsabilidade é da Dezo. Aí eu quero saber da Dezo o seguinte, ela vem resolver esse problema? A empresa que vocês contrataram vai resolver? Há mais de dois meses, moradores da Rua General Prado, no bairro Santos Dumont, convivem com a falta de conclusão do serviço de esgotamento sanitário. Ônibus e carros que passam na rua acabam levantando a poeira para dentro das casas dos moradores. Sentindo o problema na pele, teve gente que buscou explicações na empresa que executa a obra. Falei com os engenheiros da obra, responsáveis pela obra, fui lá três vezes, sempre na tentativa de resolver, mas nunca fizeram nada os nossos pedidos. O que a gente pede é que passe o pavimento, que eles acabem a obra que eles fizeram, que eles já fizeram tudo. Aí quer dizer, a gente fica mais cedo e viver na poeira, porque é isso que a gente está vivendo, é poeira. Aqui na casa 1512 mora o Luan Batista. Ele contou para a gente aqui que quando realmente passa veículos, a casa dele realmente enche de poeira. E não é mentira não, olha só a situação. Você consegue perceber que aqui embaixo tem muita poeira, que pega também aqui na parte de baixo do sofá dele, nos móveis. Então realmente, ele é uma pessoa que está realmente sofrendo muito com essa situação, não é mesmo, Luan? Isso, muito sofrida, porque a gente tem criança pequena, entendeu? E é assim, o dia todinho, arruma a casa e a casa suja, é muita poeira. Meu menino doente, tossindo, está um descaso. A Dezo tem que vir mandar resolver essa situação, que a gente já não aguenta mais, já é mais de dois meses já nessa situação e não resolve. Em nota, a Dezo disse que uma obra de esgotamento sanitário está sendo feita aqui na região. O órgão ainda acrescentou que assim que for concluída a obra, será feita uma reposição asfáltica. Só que a previsão para a conclusão é somente dezembro de 2022. Por enquanto, os moradores aprendem a conviver com o problema. Você quer ver que a gente entra aí, quando a gente limpa a televisão, com o negócio de 10 minutos, já está cheio de poeira de novo. A gente dorme aqui, quando você acorda com a poeira na cara, respirando a poeira o dia, a noite todinha e o dia. Obrigado. 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 Obrigado.